Bom, galera, agora eu tô na sala de aquecimento, olha quem tá se aquecendo. A minha guia, que que é isso? Com a minha sacola, com as minhas camisetas. Ai, quero filmar. Filma aí, pega aí, pega aí, filma aí, o bairro que pode aquecer. Bateu uma bola, dá pra levar as minhas lunas. Olha aí, galera, ó. Ó. Eita! Você quer coisa melhor que esse? Que? Ah, vamos lá, vamos lá. Vai jogando a bola aí, vira, mexeu pro jogo, dá o chão pro cima. Vamos ver se ele é bom agora. Mais um gol! Ó, olha aí, ó. Aqui, ó. Gente, que legal. Dá até pra bater uma bola aqui, galera. Vamos lá, ó. Vai lá, ó. Vai lá. É gol de novo! Gol! Pronto, aqui é o aquecimento, quando os jogadores fazem o aquecimento pra entrarem no... No campo. Entrarem em campo pra jogar, belezinha? Vambora, próximo passo. Toma. Vai lá, ó. Que beleza. É. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Obrigado.